No vídeo, saindo do pedágio, filmando agora a Tiger Explorer do meu amigo meu, do Marcelo, aqui Ih, eu tô de casaco aberto aqui Merda Pegar um ventinho também é bom, né? E é isso aí galera, isso aqui é o rolé de fim de ano dos motofilmadores do Rio de Janeiro Lógico que a maioria, acho que nem é motofilmador É isso aí Eu vou agora, quando eu for fazer minhas viagens de moto, eu vou avisar no Face que nem eu fiz agora Aí quem quiser me segue no Face Que aí vocês vão sempre saber os rolés, entendeu? Eu costumo viajar quase que todo mês Praticamente uma vez por mês eu viajo Ou até, dependendo do ano, duas a três Mas eu não acho que eu vou viajar uma vez por mês Aí eu aviso pra vocês aí, entendeu? Ih, caralho Que susto, cara Tô com uma pochete, quase que ela caiu agora, cara Vou botar a quinta pra economizar gasolina, como eu falei no vídeo anterior Ai, a bolsa Tiger Explorer do Cátio Multistrada, tá todo mundo aí Uma porrada de esses dez, de S1000 Ok? 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 Um saludo alo Hum É Isso? Boa As super esportivas são a minha paixão Realmente O único ponto fraco é que não dá pra garupa Se não seria perfeito Pelo menos pra mim A preocupação que eu tenho em relação a moto É bater moto com moto É na verdade a minha maior preocupação Muita moto na estrada Muita moto na estrada Vou ter que de farol alto Muita moto na estrada Muita moto na estrada Vou agora devagar Pra... De repente alguém não sabe o caminho aqui Não pode se enganar Pronto Vamos lá... 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 E agora eu fiquei... Vamos lá... 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 É isso aí galera Espero que vocês estejam curtindo o vídeo aí Tchau 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 Tá difícil de falar, muito barulho aqui galera E eu tenho que ter concentração também, entendeu? Tá voando um monte de pedrinha na minha mão Vou ter que botar luva cara Tchau 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 Tchau